Aí já é demais, aí já é demais, pelo amor de Deus, Rio de Janeiro não merece. Escuta essa aqui, o Ministério Público concluiu que as ambulâncias do SAMU na cidade do Rio de Janeiro custam três vezes mais que em outros estados. Por isso, o órgão, o Ministério Público, entrou com uma ação civil pública contra o ex-subsecretário de saúde, de Gabriel Neves, preso já pela Polícia Federal há duas semanas, e o ex-secretário de saúde do Rio, Edmar Santos, que hoje ocupa o cargo de secretário extraordinário de acompanhamento das ações contra a Covid-19. Segundo os promotores, o processo de contratação teve início, contratação de SAMU, em 11 de fevereiro, antes mesmo que fosse conhecido o primeiro caso de coronavírus no Rio, o que se deu exatamente um mês após a assinatura do contrato. Eu não entendo. Por que que no Rio de Janeiro as ambulâncias do SAMU custam três vezes mais que em outros estados brasileiros? Alguém tem a resposta? Alguém tem a resposta?